Ai, 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 tá chegando a hora, o cliente já vem chegando meu bem, rico vou ficar agora. Fala galera, meu nome é Alan e você está na última aula do nosso curso aqui no canal da GivoChat, a ferramenta criada para transformar o seu negócio em uma máquina de vendas. Foi muito bom estar com você até aqui, estamos chegando no finalzinho, mas as dicas não param, tá? Eu tenho certeza que se você chegou até aqui é porque você é um cara determinado, alguém que quer realmente fazer isso acontecer, e eu queria finalizar esse curso com 5 dicas importantes para você continuar indo com tudo com seu e-commerce e também alavancar as suas vendas. Então hoje vai ser um clima mais inspiracional mesmo, isso porque chegou a hora de você botar a mão na massa e aplicar todos os conhecimentos que eu te passei durante todas estas aulas. É por isso que eu vou separar essas dicas, então pega o papel, pega a caneta e vamos lá para a nossa última aula. A primeira coisa que você precisa ser na hora de trabalhar com o negócio digital é ser persistente, é muito importante que você tenha persistência. Eu sei que a nossa tendência ao criar um projeto novo é estar com a expectativa lá em cima e aí você já acha que vai começar explodindo de vendas, mas aí vai que isso não acontece e você fica frustrado e quer desistir. Não, as coisas na internet muitas vezes não acontecem da noite para o dia, mas se você trabalhar duro, se você tiver força de vontade, eu tenho certeza que o seu e-commerce será um sucesso. Mas para isso é necessário que você tenha muita persistência. Provavelmente problemas vão surgir, dificuldades vão surgir e cabe a você agarrar esses problemas e continuar indo para cima. Então não tenha medo de arriscar, não desista e continue, seja persistente, isso vai fazer total diferença. Segunda dica, divulgue como se não houvesse amanhã. Eu acho que a principal tarefa de alguém que começa um e-commerce é a divulgação. Agora que você já montou sua loja, que você já tem seus produtos, que você montou toda a estrutura, você precisa partir para a ação, você precisa vender produtos, conquistar novos clientes e isso só é feito através da divulgação. Então divulgue o máximo que você conseguir. Que essa seja a sua preferência, que essa seja a sua prioridade neste comecinho do sua loja virtual. É divulgação, divulgue todos os dias, faça esse trabalho porque vai fazer muita diferença e vai acelerar todo o processo. Outra dica importante, seja organizado. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas que estão me assistindo não possuem uma equipe gigante, não possui muita gente trabalhando no projeto. Eu ainda costumo dizer que o sucesso do seu negócio só depende de você. Então é importante que você seja organizado, que você separe a área financeira com muito cuidado. Pense e seja estrategista na hora de alocar os seus recursos, na hora de fechar novos clientes, novos fornecedores, na hora de expandir o seu mercado. E tudo isso vai demandar bastante organização. Então seja organizado, utilize planilhas, não tenha medo de anotar, anote tudo que você precisar, aguarde comprovantes. Isso vai ser muito importante para você nessa jornada aí como empreendedor. Então tenha o máximo de organização possível. Outra dica importante, não tenha pressa. Eu já tinha falado isso para vocês no começo, mas é necessário que você entenda que as coisas na internet podem ser mais devagar do que a gente pensa. O que acontece é que muita coisa pode viralizar e de repente começar a acontecer de forma muito rápida, ou as coisas podem ser mais devagar no começo e ir acelerando depois. Isso aconteceu comigo, tá? Quando eu criei o meu canal no YouTube, quando eu comecei a trabalhar com isso, eu comecei bem devagarzinho, degrau por degrau, e de repente as coisas começaram a subir assim num ritmo que eu não conseguia acompanhar. Então é importante que você entenda que a dinâmica de tempo na internet pode ser bem diferente e pode ser bem instantânea. Mas tenha realmente essa noção de não ter pressa, de ir administrando aquilo que está acontecendo, de ir expandindo e fazendo tudo com bastante segurança. E para fechar esse vídeo com chave de ouro e esse curso também, vamos para a nossa quinta e última dica. Sonhe alto. É óbvio que eu não poderia dar esse tom mais dramático, mais inspiracional, até para colocar uma musiquinha de discurso. Mas falando a verdade, é que existe uma frase muito conhecida que eu gosto muito que é A melhor forma de você prever o futuro é inventá-lo. E é disso que eu estou falando. Você é responsável pelo seu sucesso, e se você chegou até aqui, eu tenho certeza que é porque você quer fazer algo diferente, você quer crescer, você quer mudar a sua situação, o seu futuro. E isso é muito bom, é muito importante. O fato de você estar nessa aula só demonstrou o quanto você quer correr atrás dos seus planos, dos seus sonhos, e o quanto você quer fazer acontecer. Então sonhe alto. Não tenha medo de sonhar, de alcançar objetivos longos. Se torne o maior empreendedor do Brasil, talvez do mundo até. Crie o maior empreendimento. Eu tenho certeza que você pode conseguir, com bastante sonho, com bastante trabalho duro, você chega lá. Então eu não poderia deixar de terminar esse curso dessa forma, mandando uma mensagem positiva para vocês. E desde já, agradecendo por toda a atenção. Isso só foi possível por causa de você, de você ter me acompanhado, de você estar investindo aqui no nosso canal. Mais uma vez, apesar desse curso ser gratuito, você pode nos ajudar de algumas formas, se inscrevendo no canal, compartilhando esse curso com as pessoas, e também instalando a ferramenta da Givo, que está permitindo tudo isso acontecer para você. Muito obrigado a você que me assistiu até aqui, e espero te ver aí, deslanchando no mercado de e-commerces do nosso país. Até mais, e nos vemos no próximo curso. Quem sabe, algum outro tema, se você quiser sugerir aqui, algum tema de um outro curso que a gente possa trazer, deixa esse comentário, vai ser muito bom. Muito obrigado, e nos vemos no próximo vídeo, no próximo curso, e até mais. Tchau!